No porta-retrato, Dona Maria e os filhos guardam a promessa feita e cumprida. A carta escrita pela idosa antes de ser entubada foi a certeza para toda a família de que ela venceria a Covid-19. Meus amores, mamãe vai voltar, em nome de Jesus, Mateus e Radassa, cuida um do outro, vão para a igreja, mamãe ama muito. Foram 110 dias de internação com diversas complicações. Na volta para casa, o início de uma vida nova. A gente tem que dar comida para ela, a gente fica responsável pela fisioterapia também, vem fisioterapeuta acompanhar, mas é a gente que faz fisioterapia todos os dias. Os curativos também, eu e meu pai, a gente que faz. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Dona Maria, assim como Dona Sônia, ficou internada no Hospital de Cuidados Intensivos durante a pandemia e agora precisa seguir a risca o tratamento contra as sequelas deixadas pela doença. Logo, a médica me disse que eu tinha que cuidar, ver o coração, depois ver o pulmão, como ficou, eu procurei. A sequela, eu notei que a minha vista ficou ruim mesmo usando óculos, apagando o cristalino, ou seja, a catarata, agora tem que fazer a cirurgia. No Maranhão, o tratamento gratuito contra as sequelas pós-Covid é oferecido em unidades especializadas, distribuídas em quatro regiões. O suporte é a esperança da Liliane para a retomada da vida normal. Para o primeiro atendimento, já estou me sentindo bem acolhida e a expectativa é que eu tenha uma recuperação mais rápida possível e que dê tudo certo. O Centro de Reabilitação Rede Cuidar foi o primeiro espaço montado aqui no estado para tratamento das sequelas de pacientes pós-Covid-19. O local foi inaugurado em abril deste ano e desde então cerca de 3.500 pessoas já foram atendidas aqui por uma equipe multidisciplinar. Então são os pacientes cardiopatas que demandam o cardiologista, são os pacientes pneumopatas que demandam o atendimento do pneumologista, o hipertenso que vai demandar o atendimento da cardio, o paciente diabético que vai demandar a compensação por parte do endocrinologista e as doenças psicossomáticas que são em grande número e precisam desse acompanhamento do psiquiatra. As equipes médicas já observam a melhora dos quadros dos pacientes internados com Covid-19 e a consequente diminuição do número de sequelas em pacientes recuperados. Hoje já vivemos a diminuição desses casos, o número menor de internações. Nós temos pacientes recebendo alta todos os dias, nós temos o melhor atendimento e isso também está associado ao número de pacientes já vacinados, que tem diminuído a gravidade dos casos, tem diminuído o número de internações. A esperança é que com o permanente avanço da vacinação, os índices notificados sejam cada vez menores. A gente ainda está longe de ter os números que a gente almeja, o número de casos e de óbitos diários que a gente ainda considera alto. Por isso a gente precisa continuar imunizando as pessoas e isso agora é fruto, essa queda, é fruto sobretudo da vacinação da população. A gente pretende até o final do mês de agosto imunizar todo mundo acima de 18 anos e até o final do ano imunizar com duas doses toda a população vacinável do estado do Maranhão.